Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí gente, como vocês estão? Hoje é domingo, a nossa pré-viagem Hoje eu vou gravar pra vocês uma pré-viagem, o que é que eu faço quando eu vou viajar no dia seguinte Então se vocês quiserem conferir esse vídeo, bora comigo acompanhar Gente, vou colocar vocês paradas, mas eu já quero adiantar pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que arruma a bolsa um dia antes de viajar Sim, eu deixo pra arrumar a bolsa um dia antes de viajar Mas eu me planejo pra que isso, pra que eu faça isso e eu não esqueça de nada, entendeu? Então, bora lá, vou mostrar algumas coisas, mas antes eu vou deixar vocês paradas, tá? Agora eu não sei onde, não sei onde nós vamos encontrar aqui Gente, coloquei vocês parada, tá? Na cadeira E eu vou dizer aqui uma coisa Eu, pra começar, quando eu vou arrumar a mala, essas coisas, eu conto, sabe? O tanto de dias que eu vou passar, certo? Eu contei o tanto de dias, por exemplo, se foi de segunda a... se for quatro dias, né? Eu conto segunda, terça, quarta, quinta E pra isso eu uso o meu celular, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu uso o meu celular e faço, gente, uma tabela, tá? Nessa tabela eu coloco manhã, tarde, noite e madrugada E aí faço a tabela, né? E aí, por exemplo, na segunda-feira pela manhã, o que que eu vou usar? É biquinho, por exemplo, se for praia, né? É biquinho É... eu não vou pra praia de manhã, então só vou à tarde Então, eu fui fazendo e fui vendo o tanto de quantidade de roupas Que eu vou usar durante a viagem, entendeu? Então, pra mim, se torna mais fácil Isso eu não faço um dia antes, tá? Eu faço, tipo, três dias antes Porque eu consigo ter mais tempo pra organizar minha cabeça Pra organizar quais os tipos de roupas, né? Os acessórios que eu vou usar com essas roupas, tá? Então, quando eu vou botar dentro da mala Eu já sei de tudo Tipo, qual é a roupa, qual é o acessório, entendeu? Então, bora lá Eu vou viajar pra Jericoacoara, certo? Que é uma praia que tem... é... no Ceará, né? E aí é muito maravilhoso Se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog, né? Pra gente poder conferir tudo, como é lá Ai, gente, vocês vão amar, sério Eu fui uma vez, inclusive tem vídeo aqui no canal Fazendo skincare lá, no hotel de lá Foi muito legal E eu posso mostrar a cidade aqui no canal Porque, assim, eu amo vlog de viagem Eu amo assistir Então, com certeza, talvez vocês devem gostar também, né? Então, bora lá pra tabela Ó, eu vou deixar aqui pra vocês verem, certo? Mas a tabela é basicamente isso Eu uso notas, certo? Pra poder fazer E como eu disse pra vocês Eu vou ficar de segunda a quinta E aí eu coloco manhã, tarde, noite, madrugada E o tanto de roupa que eu vou usar, né? Ó, como vocês estão vendo aí De manhã e de tarde eu vou usar um biquíni À noite eu vou usar uma roupinha pra ir pra praça E de madrugada o baby doll, né? E assim vai por diante Na quinta-feira a gente vai usar o biquíni Porque a gente só vai embora à tarde, né? Por causa do check-out Que é meio... Que é meio-dia E depois a roupa de ir embora, né? Então é isso Então vou arrumar a... Vamos começar a arrumar a mala Porque eu tô ansiosa, tá? Por isso que eu arrumo um dia antes Porque eu acho que é mais fácil, tá? Então me conta aqui embaixo nos comentários Como é que você arruma a sua mala Quer saber de tudo, amiga? Tudo, 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 tudo Gente, quero mostrar pra vocês Que quando eu vou viajar, né? Sempre que eu vou viajar Eu gosto de levar uma mala específica, certo? Que eu comprei essa mala Então eu só uso ela Que é essa aqui, ó Ela é gigante Dá pra muita coisa, certo? Eu gosto muito de usar essa mala Ela foi numa promoção que eu comprei ela Maravilhosa, tá? Tipo, consigo carregar ela aqui, ó Tá? Como uma bolsa Vou mostrar pra vocês Sabe? Ela é perfeita, perfeita Mas ela é o tipo de bolsa Que quanto mais você coloca coisa dentro Mais ela vai ficando gordinha, sabe? E pro carro que a gente vai Não tenho condições de levar essa bolsa Entendeu? Então, dessa vez Dessa viagem Eu não vou levar essa bolsa Eu vou levar esta bolsa aqui, ó Que é uma bolsa, gente Mas de trip Tipo assim, de viagem Bem largada, sabe? Bem loucona E aí eu lavei ontem ela Porque ela tava, amiga Sugerérrima Ó, essa bolsa aqui Ela é da Imaginário, tá? Faz muito tempo que eu tenho ela Desde quando eu estudava E aí Esse vai ser o meu maior desafio, amiga Porque eu não consigo levar bolsa pequena As minhas coisas não cabem dentro de coisa pequena Dentro de bolsa pequena Então vai ser o maior desafio aqui neste canal, entendeu? Então bora lá É... Tentar caber tudo aqui dentro Esta mala Eu não sei como eu vou fazer isso, entendeu? E além dessa bolsa aqui Eu vou levar uma bolsa de praia, né? Que no caso vai ser essa daqui Essa bolsa, ela é da Havaianas E ela é bem simplesinha Bem de pano, sabe? Ó Essa bolsa E aí 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 Pronto, gente, ó Já arrumei as roupas Certo, ó E pra lá Aí tem aqui todos os looks, certo Na segunda Todos os looks da terça Os looks da quarta E esse aqui é o look da quinta Que eu volto E que se eu for pra praia de manhã Eu pego um desses três Que eu já usei, já tenho um lavado E boto aqui, entendeu? E aí eu só vou levar dois baby doys E aí de uma dormida pra outra Eu boto aqui também, entendeu? E eu tô levando três blusas a mais Uma, duas, três Por quê? Porque caso alguma surge A gente pode estar usando ela Entendeu? E tô levando Dois vestidinhos verdes Três shorts E é isso Agora a gente vai separar Vou pegar aqui As joias, né? Pra gente poder usar E abusar delas E ver se combina Gente, separei aqui Todas as joias Que eu vou levar Tá? E aí, ó Brinquinhos, tá? De praia Essas argolinhas Caso eu coloque um look mais sofisticado Eu coloco elas Tem essas pratas aqui Que eu amo Sou apaixonada Tá? Esse aqui é da Soluá Essa calda de tubarão Essa prata aqui Que eu vivo usando Também é da Soluá Isso aqui é pra dar uma combinada Com esse daqui Que eu vou usar amanhã Quando eu Então esse vai ser Todas as joias Que eu escolhi Eu vou colocar tudo Nessa bolsinha aqui Gente Agora Vem a parte principal Que é colocar tudo Dentro da bolsa Amiga Misericórdia Não sei se eu vou conseguir Não sei Manda energia positiva aí Vai dar assim Vai conseguir Vai conseguir Sério, gente Surreal Acho que não, viu? Gente Peguei até um banco Misericórdia Misericórdia Como é que vai dar tudo isso aqui Meu porra Como é que vai caber tudo isto Nesta bolsa? Como é? Me diz Alguma estratégia? Não temos Entendeu? Não temos Porque ainda tem calcinha Sutiã A não ser que eu coloque Gente Tudo enrolado Assim Os Os As roupas de dormir Eu vou colocar Bem Enroladinhas Assim, ó Certo? Tipo rolinho Que aí Eu coloco no fundo E nem Tchuiu Gente Viagem É uma coisa muito complicada, né? Fizericórdia E assim Eu só tô tendo que fazer isso, gente Porque a gente vai num carro menor, sabe? E aí Vão quatro Cinco pessoas, né? Dois adultos E o meu bebê Querendo ou não Bebê demanda muito espaço, gente Muito Então eu tô tentando diminuir o meu, amigo Um máximo Um máximo Eu vou arrumando aqui Depois eu explico pra vocês como é que ficou Realmente, assim, não sabemos Então eu vou tentar colocar isso aqui no fundo E vou dando aquela esticada, né, amiga? Os vestidos também, ó Vou enrolar São dois vestidos Que eu acho que demanda menos espaço E aí vocês fazem rolos, ó Eu acho que o rolo é uma boa Pra quem quer espaço Vamos para as roupas Assim, de short, né? Short que eu só vou usar lá Primeiro short Gente, olha Uh, tudo enroladinho, tá? Aí você tenta acochar esse rolo mais forte que você puder, tá? Pra ele ficar mais fino Aí, gente Esse short aqui, ó Que ele é saída de banho Eu vou usar com biquíni, né? Com maiô Eu vou tentar colocar ele com uma blusinha Pra ele ficar mais grossinho, sabe? Na verdade, assim Eu vou tentar colocar com duas blusas E aí a gente vai enrolando Três roupas, sabe? E não deixa amassar, tá? Pra suas roupas não chegarem todas amassadas Da largura da bolsa Eu tô tentando colocar três rolos, entendeu? Então, um, dois, três Certo? Aí essas blusinhas aqui Todas as roupas deram até agora E olha o espaço que a gente ainda tem É... Fotos maiores Calcinha Sutiã Eu vou colocar as minhas bijus aqui Dentro do... Desse espacinho que tem aqui Vamos já para as maquiagens, tá? Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou levar E falta colocar o resto Maiores 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 E, gente, parece-se uma loucura, viu? Mas eu acho que vai dar certo Uh! Vou pegar calcinha e sutiã Gente, do nada começou a escurecer Uma nuvem preta Mas, olha Calcinhas Já aqui Em mãos Tá? E agora vamos começar a colocar, né? Eu tenho que tirar, sabe? Bastante ar de dentro Porque eu acho que se eu botar com essas bichas Fica mais... Mais lotada ainda Sabia? Acho que eu vou por sempre Cabe mais Ainda falta meus sutiãs Não vai dar não, gente Não vai dar Não vai dar Muito acolhado Muito Só mostrar pra vocês Aqui nesse flash Eu coloquei os bijus E o meu óculos agora Só que eu acho... Não vou botar aqui não Vai quebrar Pronto, gente Acho que a mala é isso Aí faltou colocar a roupa que eu vou amanhã, né? Mas eu acho que vou levar dentro de uma sacola Porque eu vou com a roupa de missa, sabe? E eu vou deixar a roupa da missa lá no Lucas Eu não vou com ela Gente, o tanto que essa bolsa tá cheirosa Não tá escrito Tá? Então vamos separar nossas maquiagens Que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês o que eu vou levar E o que eu gosto de levar É... Pra ter uma rotina de cuidados da maquiagem Fácil, otimizada e também skincare de maquiagem Então bora Gente, já separei aqui todos os produtos que eu vou levar Pra começar, vocês sabem, né? Que eu não fico sem Que é o protetor solar Já que a gente vai pra praia Eu tenho que ter... Ei! Tem que ter protetor solar Certo? Facial Esse daqui é da La Hospice E aí, gente Os produtinhos de pele Que eu não posso ficar sem, né? Esse aqui é o Biang Ele é o Primer Mas ele logo é também Um produto que ele vai ajudar Na hidratação Nos cuidados com as minhas expressões Olheiras Então eu posso usar Tanto quando eu for sair Tanto à noite Quanto de dia, certo? Então ele aqui é um tipo Salva-vidas, tá? Pra não levar tanto produto E levar só ele, certo? E aí vamos começar Com bases, tá? Ó, uma mais baratinha Que é esse aqui Da Bruna Tavares Na cor M20, certo? E a da Lancome Que eu sou apaixonada Nessa base Essa aqui é a 0,50 E vocês sabem que ela Eu já contei, né? Aqui no canal Que ela é uma das minhas Ela é a minha primeira favorita O corretivo Eu tô levando esse aqui Da Nars Só pra caso de ter alguma olheira Eu usar ele E o da Natura Pra dar uma iluminada Então a combinação dos dois Vai ser surreal Pozinho Esse pozinho da Laura Mercier Mas eu acho que eu nem vou usar pó, gente Tô levando mesmo Só pra dar uma, tá? E aí eu tô levando aqui Blush Da Bruna Tavares Esse daqui é o Camélia É o contorno Esse aqui É o mais claro Da paleta de contorno Da Bruna Tavares Tô levando iluminador Da Mari Saad Que também é blush Tá? Esse daqui, ó O Sun Kissed Certo? Que aí já serve Como blush E iluminador Brumazinha Mari Saad Glow Now Tá? O glow é perfeito Dessa bruma E aí, gente, ó Quatro pincéis Que são funcionais E essenciais pra mim Esponjinha A menorzinha, né? Né? Aí tô levando Pra boca Lip Tint E esse gloss Aqui da Mari Saad Que é o Glossy Berry Máscara de cílios Que vocês sabem, né? Eu não gosto muito dela Mas eu vou levar ela Tá? Isso aqui também Gimme Brown Pra sobrancelha Que eu não vou levar Nada pra preencher E isso aqui só, gente Ó Pensear e colocar no lugar Pronto Esses são todos os produtos E agora eu vou montar A Necessaire Colocar, gente Da maneira mais fácil E prática Gente, não vou levar Nada pros olhos E aí, agora eu tenho Que separar a Necessaire Pra cabelo Não sei onde é que eu vou Levar isso tudo, né? Eu não sei Eu acho que eu nem Vou separar a Necessaire, meu filho Eu vou levar só um pente Condicionador E shampoo Que é isso que importa E sabonete, né, Miglis? Gente, eu peguei aqui Algumas coisas de perfume Hidratante Vou mostrar pra vocês, ó Sabonete Póreo Pra eu limpar meu rosto Eu vou limpar com o próprio sabonete Esse aqui é o da John Só que não é mesmo Ele é aquele da Granado Sabe? Eu vou usar ele E aí, aqui, ó Shampoo Nina Secrets Condicionador Desodorante Hidratante Mercadame Reparador E o meu perfume Queridinho Que é o Glamour Da Boticário Gente, vocês já acreditam Que eu já tô É pronta, minha filha Pra ir pra missa Olha, já pintei a unha Pintei com esse amarelo aqui Tá? Já fiz, ó Pele Já tô aqui De lookinho Pronto Vai pra missa E é isso, gente Eu vou terminar de arrumar Os últimos ajustes aqui Da bolsa E vou botar no cantinho Pra vocês verem Mas falta basicamente Colocar a maquiagem Dentro da bolsa E os produtos De cabelo Higienização Essas coisas Entendeu? Então bora lá Porque assim Não tá escrito O tanto que essa bolsa Tá inchada Entendeu? Não tá escrito Gente Cheguei já Inclusive da missa Certo? Arrumei todas as minhas maquiagens Aqui nessa bolsa Todas as coisas de higienização Aqui nessa bolsa Inclusive eu estou esquecendo De pegar Um pente Tá? Um pentezinho Ó Esse pente bem acabadinho Vou levar esse não Tá muito feio Vou levar esse daqui Coisas de higienização Aqui dentro dessa bolsa E aí eu vou colocar Na bolsa de praia Nessa daqui Dentro E aí quando chegar lá Eu tiro Tô levando meus medicamentos Que eu tomo todos os dias Inclusive tenho que pegar Outra carteira A bolsa Ou a roupa Que eu vou amanhã Então é isso gente Vou terminar de arrumar E acho que já Vamos finalizar Este vídeo Pronto gente Terminei de arrumar A bolsa Terminei de arrumar Tudo que eu preciso Tá? É... Esse foi o meu Pré-viagem Amanhã amigas Já viajo E eu vou gravar Outro vlog Tá? Vocês estavam pedindo Lá no meu Instagram Então eu vou gravar Amanhã E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Pré-viagem Tá? Um super beijo No seu coração Não esquece de se inscrever Aqui no canal Comenta o que você achou Desse vídeo É... Curte também Dá um like E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música